Vou contar um caso aqui pra vocês. O cara achou uma lâmpada com um mago, uma lâmpada maravilhosa. Aí na lâmpada o mago saiu e falou assim, pô, o que você vai querer e tal. Aí o cara falou assim, eu quero um lugar cheio de prostitutas e não sei o que lá, muita droga e tal. Aí o outro cara falou o seguinte, o cara achou também a lâmpada. Aí o cara falou assim, não, eu quero sentir todos os efeitos, tá perto das mulheres mais bonitas, mas tudo sem gastar dinheiro, sem precisar de dinheiro e tal. Aí o gênio fez a vontade de cada um, entendeu? Assim, Deus realiza aquilo tudo que a gente quer, a gente tem que saber escolher o que a gente quer. Amém.